Escondidas, vamos ver. Opa, como vai? Bom. Bem, como é seu nome? Rodrigo. Senta aí, Rodrigo. Você tá sabendo que isso aqui é um teste, uma minissérie que nós vamos fazer, né? Então o que acontece? Eu vou dar uma ensaiada, não ensaio é uma picoquinha só, não precisa beijar. Agora, na hora da cena, é beijo Vera Fischer, bicho, língua pra fora e manda ver. Porque senão fica falso. Foi aquele beijinho do... Tem que ser um beijo legal, ok? Posso mandar aí pra atriz? Como é a mulher da atriz que tá conosco hoje? Verônica. Verônica, por favor. Como vai? Tudo bem? Senhor Rodrigo? Poxa, quanto tempo a gente não se vê? É verdade, faz mais de 10 anos, né? Desde que você resolveu se casar. Como você havia previsto meu casamento no meu doceiro? Ah, mas isso não tem importância, são águas passadas. O que importa é que você está aqui agora. Esperei esse tempo todo ansioso pra te dar esse beijo e mostrar o quanto eu gosto de você. Peraí, peraí, deixa eu te dar uma coisa. Vem cá, pouquinho. Eu tô achando, sabe o quê? Que você tava um pouco frio. Você tinha que ser mais realista. Entendeu? É uma coisa mais fervorosa. Faz 10 anos que você não vê ela. Então agora você senta olhando pra mim. Quando eu der o sinal, você vira pra ela. Vai e mete a língua. Um beijo legal. Vamos lá. Atenção. Olhando pra mim. Aí. Três tempos. Foi. O que foi que ele viu que não gostou? Chega aí. O que que eu faço? Você comete aquilo ali, mano? O que tem? Pô. Mulher. Que mulher aqui, a tal. O tamanho do saco, no cara. O tamanho do saco, no cara. Cara, que papo, não é comigo. Atenção. Gravando. Ah, ele mostra. O que foi? O que que houve? O que que foi? Pera aí, o que que houve? O que que houve? Pera aí. Desculpa, vem cá. O que que houve? O que que houve? O tamanho do berinjalão do cara. O berinjalão. Pô, meu, vem cá. Ok, olhando pra mim. Atenção. Grava. Grava. Aí ele abre, ele abre. Aí ele abre, né? O que que é isso aqui? É um teste. É um homem, pô. Que homem? Pô, pelo amor de Deus, Getú. O que que é? Eu tô pensando que é um negócio sério aqui, né? Mas é um negócio sério. Perdi, eu tinha coisa pra fazer, compromisso pra mim aqui. E agora você perdeu, tem provável pra mim que era teste com uma mulher. É uma mulher, é uma mulheríssima. Pô, mulher que esse negócio é isso aí, que negócio é isso aí, pô. Um cacete, meu. Olha, dá uma olhada, não. Dá uma olhada, não. Olha isso aqui. Eu não. Pelo amor de Deus, dá uma olhada. Olha aí. Não tá vendo nada. Não tá vendo nada? Eu tô com problema de vista, não enxado de pé. Pelo amor de Deus, não bote essa coisa. Não, não, não. Não, continua, continua, quero ver. Pelo amor de Deus, dá uma olhada. Não, 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 não. Não, 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 não. Juntou. Aí, capricha, enquadra direitinho, isso, vai. Aí. Agora olha se saiu bem. Vê se saiu bem. Aí, irmã, a gente tem essa foto. Saiu ótimo. Vê como saímos a foto. Olha, enquadra direitinho, tá? Isso. Saímos bem, vê se saímos bem. Aí, ó, vê se ficou boa. Vê se ficou boa. Maravilhosa. Ficamos bem na foto? Como saímos? Hã? O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu assim, gás? O que é isso? O que é isso? O que você fez na máquina, minha filha? O que foi eu, padre? O que aconteceu? Você fez na máquina, minha mãe? Se você fez na máquina, eu me desculpa. Não, eu vou morrer de curiosidade. Meu filho, eu acho que você está endemoniado. É possível. Você vai ver, ele está com o capeta. Vamos ressuscitar. Você vai te queimar no inferno. Você vai te queimar no inferno. Sai, capeta. Sai, meu Deus. Você vai te queimar no inferno. Vamos lá, continua, continua. Quero ver. Quem é que foi, Dona? Hein? Pá, Dona, Filomena, o que foi? Foi esse senhor aí. Tem certeza que foi ele? Certeza. Foi ontem? Foi ontem. Foi ontem esses dias? Ontem. Ontem mesmo? Isso. Então, ela alegou e está alegando e está dizendo que o senhor estuprou ela ontem. Filomena, só tem certeza? Você que é ele? Ah, foi. Tenho sim. É ele. É ele. É ele. É ele. Ela está brincando. Ele nem liga. Jamais eu iria me enganar. Não é que é isso? É ele sim. Eu estou casado com a minha esposa. Se fosse uma mulher, vamos ver. Então, não faria isso? Quanto mais uma senhora me dá. Então, por acaso, o senhor está me achando feia? Não. Eu sou tão feia. Eu sou tão feia. Eu acho que a senhora é uma feitada de ser minha mãe, né? Ah, agora eu tenho idade de ser sua mãe. Na hora que você pegou, que fez o que quis, é minha chuchinha, meu amor, me agarrando, me beijando. Calma, calma, dona Flamena, calma. O que é isso? Ninguém vai fazer isso. Eu não acredito nisso. Estupou uma senhora dessa de idade? Isso aí é brincadeira. Tenho certeza. É esse aí mesmo. Que me estupou. Eu? Ele tem idade de fazer minha mãe. Não, tudo bem, mas... Você só tem certeza, dona Flamena? Certeza? Foi ele, sim. Dona Flamena, faz favor. Olha, veja bem o que você estava falando, hein? O rapaz aqui... Tem certeza que fui eu? Tenho. Absoluta. Quando foi isso? Ontem à noite. É, só tem idade de fazer minha mãe. Eu vou comer uma... Agora o senhor está me xingando, agora eu sou velha. Na hora que o senhor fez, você não reclamou de nada. Ah, dá licença, eu vou embora. Pera aí. Ô, vem aqui, rapaz. Vem cá. A pessoa. É esse aí mesmo. É esse aí mesmo. Que me estupou. Eu? 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 Eu que foi você que Deus me indica. Se eu for falar um negócio com uma mulher dessa, eu estou projeitando. Eu não tenho que ser minha avó. Eu e das vezes o avó é uma ova. Olha, eu vou fazer um seguito. Vamos parar esse negócio. É melhor só levantar esse espaço. É porque eu não sei se ela é polícia. Se ela não fosse polícia, o senhor ia ver o que o senhor ia levar agora. Senta lá. Senta aí. Como é que o senhor falou? Senta aí. Como é que você falou? Mas ela não é bonita, uma mulher dessa? Quem falou? Ela não é bonita. Ela pode ser minha avó, pode chamar ela de vó. Ele mesmo? O quê? Foi ele sim, foi ele. Foi o senhor que me estuprou. Alô? Pelo amor de Deus. Só tenho certeza, não? Tenho certeza. Nossa parecida é que é isso. Faz uma semana que isso aconteceu. Mas faz uma semana que isso aconteceu. Pelo amor de Cristo, nós estamos aparecendo aqui. Eu estou sendo enganada. Ah, então como é que vai fazer? Só, só, só... A senhora procura a pessoa exata. Então é o seguinte, senhor Zé, senhor Zé, o seguinte. Você não reparou nada aqui, não, senhor Zé? Não, eu estou reparando que essa senhora não está batendo o peito na cabeça de trás. Como é que é? Você só me chama de doido? Não, senhor. Você só me chama de doido. Você não acha que ela é louca? Não, eu não sei lá. O senhor acha que ela é louca? Para fazer um papel desse comigo, eu escolhi eu que estou trabalhando aqui. Eu não saio de casa. Chego em casa, passar de acordo com meus filhos e vou assistir a garrafa do velho. Coitada. Ah, é boa, essa é muito boa. É antiga, é antiga, é? Vamos lá, quero ver mais uma, vai. Eu quero pedir para vocês que me levantassem com seus olhos nesse momento de oração e vamos pedir a Deus que leve o nosso irmão para um lugar abençoado. Porque hoje, com certeza, eu vou enterrar no dia a dia dela. Se encontra de uma morrada. Porque o senhor disse, no meu caso, eu tenho muita morrada, meu filho. E com certeza, o nosso irmão vai ter a sua morrada também. Eu sei que é um bem momento de ser feliz. E o casal não sabe nada. Com seu coração despedaçado, mas tenha certeza que ele cumpriu a sua missão. A cinza do meu filho, o do Roberto. Mas aqui na minha casa? É, porque o bisavô dele era tudo isso aqui, né? Era sobrinho. Era aquele uma fazenda muito grande. E o meu bisavô, ele quando vendeu, aí virou esse condomínio. Não, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar a cerimônia, padres. Deixa eu terminar a cerimônia. Não, não posso aceitar. Cuida do meu filho, pelo amor de Deus. Pega o meu filho pra gente. Tchau. Não, não, não. Vamos embora. Tchau. Amém. É muito bem bolada, né? É muito bem bolada, muito boa. A mulher nem ligou, fechou a porta. Voltou. Voltou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todos estão tristes nesse momento. O senhor não pode esperar que a maçã não vai acabar aqui. Não, 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 não. Vamos embora. Vamos embora. O bisavô dele morreu aqui, senhora. Não é nada minha, vamos embora. Mas ele foi enterrado aqui. Não interessa. Pode ir embora, pode levar, pode tirar tudo. Senhora, não pode falar assim com uma mãe que acabou de perder o filho. Posso, uma cabelinha. Não posso, alguém te deu ódio pra você. Mas há 100 anos atrás não era da senhora, era o terreno. Uma chácara aqui. Era cinza. Pode ir embora. Era cinza. A senhora pode ficar sossegada aqui, é só os finzas. Não vai feder, é só a suja. Não, não, não pode. Olha a mãe como chorra. Olha a mãe como está chorrando, senhor. Não é nada, meu. Meu filho, meu filho, desculpa. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe. Desculpa. Eu sei que essa honra é uma honra de comoção onde as pessoas expressam seus sentimentos. Mas nós temos que lembrar que depois viemos e depois voltaremos. Eu gostaria que vocês agora prestassem o seu último homenagem ao nosso querido Roberto para o Ribeira, que ele acabou de nos deixar desta manhã. Não, peraí. O último desejo do meu filho era ser enterrado aqui. Quando meu avô foi enterrado, o bisavô dele. Não, ficou na minha casa. O lugar é errado. Você quer participar da cerimônia? Não, não fez cerimônia, não existe cerimônia. Aqui não vai ficar. Eu queria aqui, juntamente com a família, fazer uma honra de sono, porque hoje o nosso irmão não está presente mais. Eu sei que vocês um dia todos nós estaremos presente e nos encontraremos lá no céu. Em nome da sua pai, da sua filha, do Espírito Santo. Ela agora tomou coragem. Ela não foi, ela não foi, não ligou. Deixaram no jardim dela. Do serviço dele numa mansão. Tudo bom? Vamos ouvir, vamos ouvir. Agora já é a sua vida. Por que que ela deu esse grito? Boa, não tem mais de uma? Quero ver, vai. O garotão, faz favor pra mim, faz favor um pouquinho aqui. Rapaz, você pode pegar essa maleta aqui pra mim no buraco? Curiosidade é fogo, rapaz. Quando der a altura, a profundidade do buraco, acabou escorregando a maleta. Então desce lá pra mim, pega lá pra mim. Ah, mas é fundo aí, não dá pra descer, não é? Ó, você não desceu eu, porque eu tô em reunião agora, tem uma reunião marcada. Uh, rapaz, vai aí, tem uma corda aqui, ó. Olha aí, que joia. Aí, ó, pronto. Eu te seguro. Calma, você vai segurar eu lá? Quebra esse garoto pra mim, amigo. Devagar, hein, cara. Segura aí, você vai segurar. Tá, mas vai, 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 vai devagar. Vai devagar. Vai, devagar, meu. Ah, tio, porra. Ó, você soltou, cara. Soltou o bagulho. Então amarra aí a mala, faz favor, vai. Vai, puxa. É outra godação boa também, né? Obrigado, hein? Ô, joga a corda aí, tio. O quê? Ei, joga a corda aí. Pera, vou jogar. Pera aí. Aê, troca a corda aí. Ei, não é ensinante, não é? Ué, pera aí, Alisson. Puxa eu aí, puxa eu, pô. Pera aí, você não pediu a corda aí? Pera aí, você não pediu a corda aí? Pera aí. Não, eu vou colocar assim sozinha aqui. Mas se vira. Pera aí, puxa aí. Eu não posso, meu, eu tô com pressa. Tô com pressa, tio. Pede pra alguém, eu estou em reunião agora. Pede pra alguém. Puxa eu trabalhar, meu, ô. Pera aí, tio. Já dá, p***. Pera aí, se eu pegar assim, eu não vou saber a espada. Ai, ai. Você vai ver, cara. Ei, socorro, alguém tá me ouvindo aí? Pera aí, Tio. Pera aí. Pera aí, você tá molhando, meu. Calma, pô. Você quer a corda? Pera aí, manda a corda, meu. Pera aí, manda a corda aí. Pera aí, quem que vai puxar eu? Segura aí, essa merda aí, meu chapa. Mas você não pediu pra gente. Segura aí, essa cocairinha aí, meu. Pera aí, vamos sair daqui, rapaz. Ah, você é fogado pra caramba, ó. Pra sair daqui, tá f***. Amigo, eu não tenho mais tempo. Eu tenho reunião com o meu advogado. E eu ainda tenho que limpar a maleta. Olha como você deixou ela. Eu que deixei, né? Eu que deixei essa maleta aí assim, né, meu chapa? Aí, ó. Foi eu, né? Olha aí, o que que você tá fazendo? Mas se eu sair daqui, você tá um danado, viu, meu? Toma a corda pra você subir, ó. Malandro. Ei! Ajuda aí, ó, ei! Ei, quer dar uma conta, essa corda? Me ajuda aí, ó, ei! Toma a corda aqui, meu. Logo eu sair daqui, hein? Ó, joga a corda pra cima. Alguém vai sair que pega. Joga ela. Tchau. Ah, esse é outro? Ele vai passar aí. Tem certeza? Tem certeza, ó, agora... Ah, ah, ah! Pera aí, pera aí, pera aí! É uma brincadeira, pai! Segura ele! É uma brincadeira, meu! É boa, é boa. Você pode tirar o cara do buraco? Não, não pode tirar o cara do buraco. Mas é essa, pera aí, ó! Calma! Calma aí, ô! É brincadeira! Ah, é boa! Tem mais de uma? Quero ver, vai! Olha, minha gente, ó, hoje, hoje aqui, eu vou mostrar pra vocês uma feira. E uma feira, ó, em Maceió. Ah, eu me lembro dessa. Só que essa feira é bem diferente. E vejam só o porquê ela é diferente. É muito bom, o trem passa na feira, olha só. Nas Alagoas, né? O trem passa no meio da feira, muito boa essa. O trem passa no meio da feira, muito boa essa. Não paga no meio da feira, não paga! O trem! O trem! Ah, ah! Ai, coitado, meu cara, coitado. Vai pagar. Vamos lá, continua, continua, quero ver. Tudo bem? Tudo. O que você vai demorar aí, ó? Eu não vou, tem mais um pouquinho a gente pra falar, hein? O quê? É. Então, cara, eu te mostrar. Olha aí, meu. Ó, eu quero usar, cara. Espera um pouquinho. Eu quero que seja um telefone por aí. Aonde? Aonde? O que ele vai fazer? É boa, é muito. Ah, é muito boa essa. O que você está falando eu sei, porque eu perguntei se você vai demorar. Rapidinho. Rapidinho? É bem rápido, que eu estou com pressa. Então. Oh. Oh, já demorou, cara. Pera aí. Oh, já demorou. Oh, mano, pera aí. Eu estou falando aqui rapidinho, eu estou marcando o encontro. Ah, tá bom. Tudo bem. Você já marcou o encontro, viu? Você vai ver o encontro que você vai ter. Então, não sei. Você vai ver o encontro. Você vai ter o encontro com os anjos lá no céu. Não. Olha o encontro dos anjos do céu. Ah, é sim, por favor. Olha, a senhora vir ligou agora, ó. Olha aí, olha aí, ó. Quer, quero ver o encontro agora. Ai, corre, velho. Ai, corre, velho. É, boa, filho. Por favor, para onde vai esse ônibus, hein? Para Pinheiros. Pinheiros? Deixa eu ver. Ah, é. Pô, é justo onde eu vou. Você está há muito tempo aqui? Então, meia hora. Meia hora? Será que demora? Saco cheio? Queria. O chave, rapaz, é o senhor lá, né? De querer sempre ser assim, sempre o primeiro. Então, vamos ter aqui da filha, tá? Não é a minha primeira, não. Não, não. Ah, estou meia hora aqui, meu. Qual é? Ah, agora? Olha lá. Olha lá. Pois é, a filha é o seu primeiro. A cabia, não. Aonde eu cheiro, eu sou o primeiro. Eu estou meia hora aqui, pô. Olha, qual é a sua? Vai para lá, ué. Pessoal, tem algum problema ser o primeiro da filha? Claro, é. Qual é a sua, cara? Que engraçado, né? Vai ficar muito conflito aqui, meu. Eu não te conheço, meu. Eu não te conheço, cara, né? Você não quer deixar o seu primeiro, não? Eu não sei, né, que não, ué. Tá, né? A filha é filha. Você não quer deixar o seu primeiro, né? Pô, eu tenho nada a peru. Tudo bem. Tá bom, você não quer deixar, né? Não tem nada, não. Vocês vão para a Pielo, não vão? Vou. Não, vocês vão para a Pielo lá no céu. Vocês vão para a Pielo lá no céu, papai! Eu quero ver com a Pielo lá no céu! É divertido. Tem mais uma? Vamos ver, então. Eu não entendo por que que uma mulher gosta tanto de joia. Olha o meu preço, essa joia. Paga um preço mesmo. Mas toda mulher gosta, né? Se eu pudesse dar um leite à minha esposa, ou eu tenho que trabalhar aqui, acho que dez anos, sei lá, para comprar uma dessa. Se eu pudesse ver, se eu pudesse dar uma prova de bala, né? Mas, talvez, ele não seja a prova de dedo. É que, só para a gente ver, de pertinho, olha de pertinho aqui, veja se é do branco. Olha que lindo, do branco! Vem cá, moça! Vem aduindo aqui, só para a gente ver. Tocou o alarme, é isso? Tocou o alarme, é isso que pudesse coçar o vidro, assim, ó. Essa é nova, né? Nunca tinha visto. Acho que não é certo, não é? Só para ver, acho que pode, ó. Ele consegue passar o vidro? Ou ele consegue passar o vidro? O vidro é de verdade? Só ver, pode. Só não vai botar para ninguém, né? Não, não. Não, eu trabalho aqui. É a truque, é? Sei, mas ele é mágico. É ok, mas mesmo sendo truque, mas tem aquele vidro mesmo? Eu trabalho aqui, não tem problema. É, mas como é que ele consegue? É, é um belo truque. É muito bom. Às vezes eu passo umas coisas meio estranhas. O truque, ele tem muito interessante. É, é interessante o truque aí, ó. Deixa eu ver se ele tá na facaia bonita. Olha, qual que é o nome da senhora? Dá para ver? Só dá para ver os brilhos, né? É só uma brilha. Isso, né? Deve ter algum sensor ali, que é isso. A pessoa sentada, pode desligar o alarme, que eu já estou aqui na loja. Já estou aqui. Ó, está faltando uma peça aqui, viu? É, senhor, por acaso, eu estou estendendo, mas eu posso. Mas como é que o senhor pegou lá dentro? Ah, não foi isso? Isso foi dentro, porque eu não sei eu. Ah, não foi a senhora? Não. Ele, como é que ele pegou? Bateu ali no vidro, fez o seu... O que que ele fez? Bati no vidro? É, você pôs o banco assim e bateu. Eu fiquei trabalhando, a senhora chegou aí com essa joia aí. Mas se ele fizer isso, ele nem acredita. Olha, eu vou fazer de tudo, mas essa a senhora vai me estupar. E você vai me chamar de outra. Rapaz é baixo, muito rapaz. A senhora está com uma joia que está faltando dentro da vitrine e que ninguém sabe do lado. Eu não sei o que ele tirou. Se estão juntos no furto. Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Não gostou daquele ali, não gostou? Mas também, que ele é demais. Olha só. Como é que ele faz isso? É a prova de bala, não é a prova de dedo. É o vidro da loja, ele consegue... Ah, não é, pôs isso. É um belo truque, sem dúvida. A senhora não pode contar pra ninguém. Olha aqui no vidro. Só pra ver não tem problema não, velho. Como é que isso fica? Ah, eu faço umas coisas diferentes. Eu peguei, mas só pra ver não tem problema. Esse vidro é da loja mesmo? É da loja. Esse vidro é a prova de bala, mas talvez ele não seja... Muito bem, muito bem feito. Muito belo truque. Bom truque, né? Esse rapaz é mágico, é o Denner. É Renner. O chama até um muito bom truque. É muito bom, sem dúvida. Olha que bonito. E o colar que ele pega é verdade, não? É de verdade? Olha o peso só. Calma, calma. Não. Mas tá nervoso? Mas tá nervoso por quê? Calma. Ih, deve ser em som nisso. Sujou, peraí. Ai, meu Deus. Que negócio é isso aí? Não tem dinheiro, não quero comprar. Que negócio é isso aí? Não tem dinheiro de vender uma joia. Olha a joia aqui. Você pegou a joia? Foi ele que pegou a joia? Parece 100 reais que ele disse que você compra ela. Foi ele que pegou. Como é que ele pegou se não tem vídeo quebrado? Esse vídeo aqui, meu amigo, é prova de bala. Não, mas ele pegou o jornal aqui, ó. Despregou aqui o jornal. Aí despregou o jornal. Isso aí o jornal. Ah, não é? Mas essa joia é minha. Ele foi ele que pegou. Ele que pegou. Você salvou a joia na bola? Não, essa joia foi ele que pegou aqui, ó. Não, essa joia não é minha. Não, é sua e você tá comando a mão. Não, mas foi ele que pegou. Essa joia é a joia de dinheiro. Pera aí, pera aí. O povo pegou esse carro? Para! Me solta, para! Essa joia é muito boa, né? É nova essa já. Muito boa, nunca tinha visto. Mas o cara, é vidro mesmo? É Renner o nome dele? É mágico? Boa, muito boa. Tem mais uma? O que tem agora? Ah, comercial? Tá bom.